quadro quem faz mais rápido e elas não sabem o que eu vou pedir, então vai, sobe um pouquinho, duas subidas olha a Lô fazendo charme fica, chega Lô, é duas subidas só, só pra preparar grega, valendo quem faz mais rápido Ana Laura e a Leninha, Ana Laura tá ganhando Ana Laura em primeiro lugar Ana Júlia em segundo estica o joelho e a Lô nem começou ainda e a Leninha errou e a Lô lembrou, e agora e a Leninha errou, deu ruim, esqueceram como faz não faço a menina e vai ver não faço a menina e eu digo com respeito eu não faço a menina e eu não sei é não e sä saindo